Um jovem de 19 anos foi preso com mais de 40 quilos de maconha! Tinha também rádios comunicadores, uma balança, em Sinop, no norte de Mato Grosso. José Carlos Araújo tem os detalhes, vamos ver. Esta maconha, ela iria para a porta da escola do seu filho, mas não está tendo aula assim, mas vai voltar. Ela ia para a balada que o seu filho, mas que está fechada a balada, ela ia chegar de alguma forma na casa do seu filho. Porque criaram, criaram, eu vou falar sobre isso já já, criaram formas de entregar na casa. O vendedor de maconha e o que fuma, que é o besta, o abestralhado, o otário, eles ficam tão loucos, tão loucos, que eles dão um jeito de comprar e o outro, querendo vender, lógico, vai entregar, porque tem um otário para comprar. O pó, a maconha, o crack. Esses grupos que a gente vê fazendo festinha, alguns, lógico, alguns que quando a polícia chega e tem droga na parada, é porque eles estão loucos para sair de casa para fumar maconha. E de noite está o caneco, eles querem se juntar para aquilo, fazer festa. Só que no Brasil, bote-se na sua cabeça, meu filho. Vou falar agora da festa do bem, tá? Festa do bem. Reunir a família, dançar um forrozinho, aniversário. Pô, meu aniversário é dia 17 de junho, semana que vem. Se eu fizer uma festa, eu vou preso. A polícia vai bater na minha casa. Entendeu? Se eu reunir os poucos amigos que eu tenho aqui em Manaus, eu digo poucos amigos, eu digo de confiança, de levar na tua casa, tá? Eu fiz grandes amigos aqui, eu digo poucos assim. Eu conto nos dedos, né? As pessoas que eu levo para a minha casa. E se eu fizer uma festa com 10, 15 pessoas, vixe, meu Deus, tu acha que meu vizinho não liga para a polícia, não? Hein? O drone aparece. Olha. É ou não é? Agora, manifestação. E depende de quem está manifestando. Aí, não tem vírus ali, não tem tosse, não tem nada ali, você pode ficar nu. Tudo certo.